VOLTAMOS! VOLTAMOS! Adivinha qual escola o joguinho vai escolher? Qual? Rebicho Qual? Rebicho É o que vocês voltaram... A gente veio do futuro, a gente viu que vocês querem que vocês joguem esse de novo Então é esse de novo Bora lá Qual que é? Vai escolher a semi-nula ali Ei, na minha história Senta aqui na minha história Coloca ai aquele negocinho É um dia calmo de fevereiro De carnaval Eles vão montar a tela aqui Mas não é o bambuzão É que essa vai ser a tela do bambu Toda vez que vão precisar mostrar essa tela aqui Tem umas covas ali A gente tá no cemitério A colina esverdeada no show no frio Mas quando eu caminho para o topo Eu vejo o sol nascendo atrás das montanhas O que é exatamente essas coisas de pedra ai? É só coisa de pedra É até espelho Eu só vou falar Eu olho para trás para os outros Murakomo, Yasakura, Shiek e Minori Todas andando atrás de mim O sol dourado aquece as vozes A gente já fez as vozes Só lembrar Vai lembrar Ah não vou fazer só Eu me arrependo das vozes depois Você não prefere ver primeiro a aparência delas? Você trou- Fala com voz normal Você trouxe o Daifuku de morango? Fala com voz normal por enquanto Minori olha na minha mochila Olha na minha calça Minha sacola Pera ai mochila? Sacola? É claro Eu nunca me esqueceria de trazer o favorito do vovô Minha mala ta cheia Minha mala ta cheia de Daifuku Minha mala ta cheia De Daifuku de morango Daifuku é uma pasta de arroz formada em pequenos bolos Enchia de morango e creme É mó bom Daifuku O grande e suculenta as frutas completamente O grande e suculenta o saco Enchem as coberturas brancas prontas pra soltar a qualquer momento Ai meu Deus Prontas pra transbordar a qualquer momento Quando o avô primeiro ficou doente e ficou de cama O Daifuku de morango era a principal fonte de sustento É muito saudável Sustento O português O português É sustento ou é sustância Pode ser sustância Sustância pode ser então Mas ele ama eles e eu estou certo Que ele vai ficar grato de ver quantas Nós trouxemos pra ele hoje Faz muito tempo Desde que nós viemos E vimos o vovô Não é mesmo Minoru tinha um grande sorriso no rosto dela Enquanto ela dizia isso Sim Faz Nossa Cortou Um dos shinobi chama meu avô de Kurokagi Um shinobi do bem Que estava Que estava querendo abolir o mal É da vila do gelo É da vila do preto Porque Kurokagi é preto Sombra preta Nossa Sombra preta Você é um gênio menino Sombra preta É tipo falar água transparente Os cinco de nós Viemos de famílias de bons shinobis Nós todos perdemos nossos pais Em conflitos entre os shinobis do bem e os shinobis do mal Começou o drama Começou a história triste Sempre tem O avô nos Quem aposta que o vovô vai morrer Como assim vai morrer? É sempre os veios que morrem O avô nos criou como bons shinobis E nos colocou na escola G100 de garotas Pra pagar nossas divinas a ele Nós treinamos mais do que todas E viramos a elite da escola Quase Vinha Junto agora O avô está esperando por nós No fundo da Da colina Nós estamos tão felizes de ver ele Nós começamos a correr Mas naquele momento É tipo anime É tipo mangá Sempre acontece Parece um tio lindo do nada Nós ouvimos uma risada De algum lugar A gente matava Tinha uma forte sensação De que alguém estava atrás da gente Então todas nós viramos De uma vez e vemos um homem velho Com uma roupa de sushi Uma roupa de chefe de sushi Rupa de sushi Opa! Oiii De instinto Nós nos preparamos pra batalha Tem uma barrinha de chope ali Esse homem não é o que ele aparece ser Ele não é um chefe de sushi Ele é uma mulher Ai tá É o vô da Não Não é? Claro que é Ah então Eu vou da outra lá Uma pessoa tão pequena Ele radia uma aura muito poderosa O que é você? Quem que é o cara responsável Pela relação O que é você? Eu É só Hanzo Hanzo? Como é o nome da outra escola? Rebijo Não Não É só Hanzo Hanzo? 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 Assim que eu ouvi esse Shinobi meu sangue começou a ferver Eu sabia sem olhar que os outros também se sentiam do mesmo jeito Você que me fez aquele sushi que me deixou de cama Hanzo Qualquer um que queira ser um Shinobi sabe o nome dele Eu não sei não Eu quero o seu Shinobi É meu sonho Estudantes comuns Ajoelhariam na frente dele agora Mas por agora Ajoelhar na frente desse homem não é uma opção De novo e de novo Nosso avô nos disse sobre Hanzo De que ele era De que ele foi considerado O rival do Ele nunca empagou aquela cervejinha Que eu paguei pra ele É no final é tipo isso Qual é o seu O que você quer com a gente? Aaaaah Estava entediado Eu pensei que poderia ir buscar por alguém pra brincar Ixi Ele da uma piscadinha Quando a sua vez desaparece Agora sim No momento depois Eu perco toda a visão dele E mãos Pega o meu peito pelas costas Tá escrito Eu quero a cena Ooooooo 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 Você é sábio Que você insultou uma Elite de Gesen Claro que eu percebi Eu só queria ver O que que é Os peitos de Elite Como se sente Os peitos de Elite É É Hanzo abre e fecha as mãos repetidamente E depois desaparece É o sonho do Jogi Todo mundo Todo mundo fique em guarda Nós olhamos nossos arredores Para algum sinal dele E toque Nós viramos Na voz e vemos ele atrás de Murakun É Fácil E bem macio Muito bom Ele Ele vira para Murakun Para os Murakun E fica lá parado Eu sempre quis Agarrar Uma pacifista muda Numa Numa Lascar de Ogro Olha o limbo dela Céu Já chega Eu tento acertar ele Mas ele desaparece de novo O objetivo dele é tocar em todos os meninos Ah Você Meu ídolo Ah Eu não Eu não ia querer deixar você para fora Nenhuma de vocês Vamos aparecer atrás de Usakura dessa vez Ele agarra os peitos dela Tá bom Tá bom Bem macio Bem macio Por isso a gente vai se começar com essa história É O que é que está fazendo? O que é que está fazendo? Oh Quando você fica brava Oh Continue falando Ele faz a mesma coisa com a Shiki Ai meu Deus Esse cara tem que ser preso Polícia Lembrando Lembrando Que aqui não Mas se eu me lembro bem Nessa equipe tem Menores de 18 Quase todas É Mas eles estão tipo Entre 16 e 16 e 17 e 18 Ah Tá valendo então Tá Tá valendo No Japão tá valendo Aqui também Quer dizer Sei lá Polícia tem dois aí já Que é o velhinho e o Daniel É Vamos levar pro polícia Daniel Não é Polícia vai prender o computador assim Ele agarra uma a outra Nós tentamos lutar de volta Mas ele se mexe tão rápido Que não podemos nem seguir os movimentos dele com os olhos Filha Vocês já estão tão grávidos Vocês sem perceber E a história é tipo Seu covarde Seu homem Seu homem Nojento Como vocês Se atrevem a se chamar de Shinobi Quando eu grito isso Quando eu grito isso Ele finalmente para Shhh Shhh Agora 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 eu vou engravidar mesmo Agora eu vou Agora eu vou Sei lá o que O avô me avisou tudo sobre você Você se chama um bom Shinobi E ainda você Fica contente para deixar o mal Florescer Você não é nada mais do que um pervertido Terrível Nós somos nascidas Para E Crescidas para matar homens como você Com a luz da nossa pureza Nossa Enquanto eu falo ele mexe a sua boca Sem descansar Que nem uma vaca comendo Mastigando Sei lá o que Ele é realmente o rival do meu avô Que o meu avô diz Bem A sua luz ainda não parou Ainda não sei quanto por aqui Você pode Se chamar a esse ponto Ele ainda está me mexendo na boca Ele está comendo alguma coisa? Eita Eita Quando eu olho perto De perto Eu vejo o pó branco Saindo da boca dele Cocainado Cara É aqueles velhos cocainados Yummy Ele está comendo o que eu acho que está comendo Quando a Minori fala Eu Lentamente Olho a minha mochila Nossa Esqueci o nome do meu osso Já estou vendo Nós vamos lá para Hanzo Bater nas minhas Porque ele gopou Os negócio Tinha que comer os negócio Do voo dela Já estou vendo Parabéns Já percebi Já Como que ele A minha sacola está vazia É Já fez o espermatozoide Hanzo estava mastigando no Daifukudo Nosso amor Me devolva por favor Só me devolva Já não posso Eu comi eles Sou retardado Ele faz isso Ele faz isso Ele não Eu fico tão bravo Que meu sangue Começa a ferver Para trás Como se meu sangue Estivesse fervendo Para trás Estivesse indo Ao contrário Você foi longe demais Hanzo Lute comigo Eu entro num Num negócio de Modo de duelo Modo de duelo Ele fica parado E começa a passar a orelha Modo de duelo Tá 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 Não seria justo Brava ou não Você não deveria Você não deve Nem ser pai Para mim Minha neta Asuka Ela deve ser suficiente Para você É Pois é Eu acho que alguém viu o futuro Sua neta É sim Ela está no segundo ano Luta da academia de ranzo Vou te dizer uma coisa Ahn Você derrota ela Eu vou Eu luto com você Com um grande bocejo Ele desaparece Eu mordo o meu lábio Nunca me senti tão humilhada Estou tão envergonhada De De ver o meu amor Vamos Todo mundo Nós temos que voltar Para ir para casa Voltar para casa Minha voz Começa a tremer Quando eu digo isso É É Elas todas Pensam de novo E concordam comigo Ixi Quando nós retornamos A escola ninja A sala ninja Da nossa escola Nós encontramos nosso mestre Wang Pai Meditando Wang Pai Um homem velho Com uma barba grande Apesar da idade dele Ele é todo musculoso Ainda pode se mexer No shinobi Ele não treina Bastante Para que nós Ficamos mais fortes Bem vindas Ele não se mexe E continua Com os olhos fechados Mas ele continua Falando Entre as respirações Profundas Eu não tenho mais Eu venho Ordens da escola Eles querem Que vocês Vão para Battle Royale De shinobi Eu sei um pouco Sobre as batalhas De royale shinobi Das aulas É um desafio clássico Passado Entre a escola shinobi Os estudantes de elite shinobi Desafiam Um número igual De estudantes de elite De outra escola E ambos os lados lutam Para a sobrevivência O lado do vencedor Queima a escola Do perdedor Duro eu suponho Mas essa é a tradição Primeiro Você precisa Escolher seu ovo Eu diria Rebijo Entendi A escola clandestina Das garotas de rebijo É um É um Chão crescente De shinobis do mal Que nós juramos destruir Parece que vamos ter uma oportunidade De ouro Todo mundo Concorda rapidamente Finalmente Nós teríamos ordem Para batalhar shinobis do mal Ou teremos Uma ideia Vem na minha cabeça Uma ideia A ordem Só diz Para declarar Uma batalha shinobi A ordem só diz Para declarar Uma batalha shinobi royal Não diz Para qual escola Comer os bolinhas Do meu vó Comer os bolinhas Do meu vó Mestre É possível Lutar Na batalha shinobi Batalha royal shinobi Com a Com a academia rusa O Umpai Fica um pouco surpreso Nessa questão Ele Ele Concorda com os olhos fechados Perdido nos pensamentos Por favor Umpai abre os olhos Será que eu irritei ele? Eu acho que você não Você não vai Dominar o caminho do shinobi Só brincando de boazinha Com os outros todo o tempo Isso significa? As regras permitem Lutar com Com outros bols shinobis Na shinobi battle royale Então vá Com tudo o que você tem Eu Dou uma Concordada Bem Nós vamos atrás de Hanzo Elites Preparem-se Sim As vozes determinadas nos unem Sim 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 Como você deseja Eu vou destruir a sonata Por causa de um Daifuku E você vai ser o próximo Se prepare para lavar essas morangas com o nosso infinito oceano de raiva Olha o que o doceano faz Toda luz tem uma sombra Mesmo assim nas Nas profundezas da sombra Há uma luz Yin e Yang Bem e mal Duas e travas O equilíbrio destes elementos é o que deixa o mundo em harmonia E aqueles que vivem como shinobis não devem destruir esse equilíbrio Ou então eles diziam Mas o mal pode facilmente consumir o bem e o bem pode facilmente virar mal Nossos mestres mais velhos tratam o principio do equilíbrio como um comando sagrado Mas eu acredito que o equilíbrio foi corrompido muito tempo atrás Eu nunca vi o mal virar o bem Eu nunca vi a luz nas trevas Nenhuma vez na minha vida Essa história É sobre a nossa própria Luta para proteger o bem no mundo Sobre uma Luta infinita contra a escuridão Para um futuro melhor Um mundo Onde todo mundo pode ser feliz e seguro Esse é o nosso sonho Aeee Tem mais Ou não Lalalalalala Não pode fazer a primeira luta só para não ficar só a história Eto Aí nós acabamos Caral Mas depois a luta não vai continuar a história Não Ah E como é outra escola Tem outro negócio A gente dá uma olhada depois no outro vídeo Porque só para isso não ficar muito grande Assim Aí A gente já vai direto para uma historinha aí Capítulo 1 Aproveite a vida Caral 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 É agora você não conseguiu ver todas as meninas Mas você vai ter que Pois ver algumas já vai dar nas ruas Ah já vai dar Ah menininha Não se você não pede Não tem que... Não tem que pegar do tempo Nem quando eu posso dizer que eu acho que é tipo patricinha Mas nós precisamos melhorar o nosso treinamento imediatamente Nossa tá bom Eu vou fazer os preparos pra Batalha Royal e Shinobi. Ah, tá bom! Quanto faz! Tchau, pai! Te beijo só! Te beijo pra vi! Eu estarei de volta. Nossa, você é meio robô, né? Ah, que doce! Ela foi embora. Eu tenho que ligar pra alguém, bem rapidinho. Oi, Shizui! Ouça a Batia. Tá totalmente livre? Eu vou por aí agora. Falou, tchau! Você é mau! Shiki mau! Você não deveria ir! Você deveria ficar aqui comigo! Tem o medo dessa menina peitinha. Por que ela é uma criança peitinha? Bom, sim, tento vai. Na verdade, ela é mais velha que a Shiki. Ela está tendo um desconto e é tipo... É tipo 80% de desconto nessas bolsas muito bonitinhas. Então me deixa ir embora. Nós podemos totalmente fazer isso amanhã, tá bom? Você pode ir, tipo, se divertir com alguma coisa. Bem, quer dizer... Ok, eu acho. Espera, não! Nós dois devemos... Fugir da nossa prática, do nosso treino. A Yumi disse. Bem, eu não vou contar pra ela. Você não vai contar pra ela. Como ela vai saber? Nossa, isso aí já é bem dança. Ohhhh! Ohhhh! Chique você, gente! Fechou! Agora você... Agora você pode ir lá brincar. Eu vou lá... Eu vou lá me festejar! Ui! Festejar! Nossa, mas essa escola está parecendo muito daço. E quem vai festejar? Ai, meu Deus. Ai, você quase me fez derrubar a minha bolsa. Uou, Yumi! Eu tinha uma sensação que isso ia acontecer assim que eu saísse daquela porta. O que vocês duas acham que estão fazendo? Eu ia praticar, Yumi. Eu ia praticar, Yumi. Mas achei que me fez parar. Minho, sua maldita. Você gritou... É festa! Do mesmo jeito que eu gritei. Ei. Não gritei, não! Essa escola vai bem, hein? Tô vendo que ela se escala aí quando se trata de luta. Conversa muito boa. Falo siiii. Eu sou a Yumi. Agora. Falo siiii. Ai, lalala, não consigo te ouvir, lalalala. Já chega de conversar entre vocês duas. Eu estou segura na mão agora. Ih, te desculpa. Me desculpa. Eu quero que vocês vão pra sua tarefa agora. Ixi. Especialmente você, Minori. Você nunca lutou que nem você precisava antes. Você não pode melhorar o nosso poder, mas talvez vamos escolher você da batalha com a Arishinubi. O que? Sem chance. Sim. Ah, Yumi, isso é meio... Meio pesado, né? Não. Ao contrário. Eu estou mostrando pra ela a bondade. Se ela é fraca demais pra batalha, ela pode ser morta. Ok, eu vou ficar melhor, porque eu quero ir pra batalha também. Uau, você... você soa, tipo, super intensa. Música Ó, Yumi, olha isso. Porrada? É porrada? É porrada. Olha a Ryobi aí. Ô, Ryobi, quanto tempo! E a Ryobi! Eeey, é lindo. Essa é a da foice maligna Quem é quem você vai usar? O balde, né? Até o Hantaru atrás dela Ela é pra você tipo Ela se veste como uma coisa Hantaru Vai explicar um pouquinho Ela é mais estranha nessa escola Quem é que eu estou usando? Lele Oh, Tarkill Toma Oh É Esperando a levantar Ah, tem que esperar às vezes Os lados, né, quando você não espera A formação Shinobi Eu só tenho um canino Oh Eu só tenho um canino Ai, não é nada Não, tô Tá tirando nada Ah, tá assim Tô gostando Tô com uma coisa Tô com uma coisa Ah, eu sou um canuleiro, né? Ah, eu sou um canuleiro, né? Ah, essa é a menina Não tem trabalho nesse Só tem meninas nesse jogo Ah Essa é a menina Essa é a menina Nossa, vai meio que A menina A menina A menina A menina A menina Eu só gosto da roupa dela Tipo, bem estiloso dela Tipo Ah, é só uma vagabra Que roupa? Qual é a roupa? É só uma vagabra Porque eu sou tipo Muita velha mudança Ah, a menina A menina tem um negócio Com baile Se pode Ficar pegando Mas acho que é com x Como assim? Vou jogar com x Ah, depois Eu errei Ihhh Pô, eu quero aquelas bambam Só se for um negócio Ficar certo tipo Se ela tá por perto Ai Sorte Que tinha errado Que tinha errado Desviar Ei menininho Ó, tá pegando ela desviar Que tá pegando ela desviar? Já que eu? Ai Filha da mãe Agora não vai Eu acho que não Shikisoku ZX Cuidado Cuidado que você tá com Não tá nível avançado não Jogueira Você tá perdendo vida pra caramba Pô Não tá pegando ela Não tá pegando ela Não tá pegando ela Não tá pegando ela Pô Oxe Não funcionou? Não funcionou? Grande briga secreta Panquecas Bambam Pô 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 Morre Se morrer é só pra ser episódio E vai ser, sei lá quantas semanas depois, ixi, morri, bom, gente, nosso episódio, a gente continua essa luta, foi bom pra começar a nova escola, já que foi, vamos relembrar como foi o começo da outra escola, 90% só fala, tchau, pelo menos teve um pouquinho de ação, até. Transcrição e Legendas Pedro Negri